Música Tudo porque eu te amo, Pai Tudo porque eu te amo Tudo porque eu te amo Tudo porque eu te amo, Pai Tudo porque eu te amo Juro por essa música que faço Que eu não quis te magoar, Pai Juro por essa música Que eu nunca pensei que você fosse ficar tão zangado Mas por favor, Pai Me entenda pelo menos uma vez Eu não estou colocando meus 20 anos de vida em jogo contra os seus 48, Pai Mas existe uma grande diferença no que você me ensina E no que eu aprendo vivendo pela minha própria vida Juro por essa música que eu nunca esqueci você, Pai Juro por essa música que eu acho você um grande sábio homem, Pai Talvez você não saiba, mas eu te amo muito, Pai Eu somente quero achar minhas próprias respostas, Pai Eu só quero consertar sozinho os meus erros, Pai Eu quero criar, Pai Eu quero amar, Pai E não é só porque você me pôs no mundo Que tem que ficar condicionado a mim pelo resto da sua vida, não Não, não é isso que eu quero, não, Pai Eu quero que como eu Você não deixe passar a sua vida em brancas nuvens Faça forte as palavras da razão, Pai Jogue um copo d'água sobre aquela pequena chama de dúvida que existe bem no fundo de você Só então você sentirá que amar é não querer nada em troca, Pai Sentirá que amor não é sinônimo de possuir, Pai Sentirá que Deus dá o amor Mas é a gente que tem que aprender a amá-lo E mais ainda, Pai Sentirá que eu, seu filho Juro por essa música E é tudo porque eu te amo, Pai